Iba, o mestre da lei, uma pergunta sobre a lei, a pergunta parece para nós bastante evidente depois que nós lemos e conhecemos o evangelho, mas nos tempos de Jesus não era nada evidente, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Havia uma discussão, alguns rabinos pensavam que o primeiro dos mandamentos era justamente o que está escrito no decálogo segundo o livro do Êxodo, não terás outros deuses diante de mim, outros pensavam que o primeiro mandamento era concernente ao culto divino, o mandamento de sacrificar em adoração a Deus para ser limpo do pecado e assim por diante, então Jesus responde citando o livro do Deuteronômio, que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força e ao próximo como a si mesmo. O mestre da lei faz uma conclusão extraordinária do que Jesus disse. Ele diz, muito bem mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele, amar o de coração, de toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Com esse comentário, o escriba colocava em xeque a própria existência do Templo de Jerusalém. Todos os sacrifícios que se ofereciam ali diariamente, a conclusão que o escriba extrai das palavras de Cristo, não sabemos se ele o faz com sinceridade ou se ele extrai essas conclusões intencionalmente para evidenciar a oposição de Jesus àquele tipo de religiosidade do Templo de Jerusalém. Porém, essa é a conclusão que ele extrai, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os sacrifícios, todos os holocaustos, tudo aquilo que se faz ali no Templo de Jerusalém. Jesus diz a ele, tu não estás longe do reino de Deus e ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha medo de dar a resposta certa. Inclusive, a resposta que talvez era já sabida pelo interrogante. Jesus não tem nenhum medo de responder o que precisa ser respondido. Ele o diz com toda clareza. Isso é um perigo. Porque todos nós, todos nós, temos perguntas que evitamos porque são incômodas. e é necessário que a gente no tempo da quaresma se confronte com as perguntas que a gente não quer responder. Há perguntas muito interessantes nas Escrituras. Por exemplo, quando Jesus diz ao leproso, o que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta muito incômoda. O que que você quer? O que que você está buscando? Qual é o seu objetivo? Qual a sua intencionalidade? porque muitas vezes nós fazemos o contrário daquilo que nós supostamente queremos e, portanto, mostramos que o que queremos é o contrário daquilo que declaramos. Por exemplo, quantas vezes uma pessoa chegou até mim e disse eu sou alcoólatra, eu bebo, eu sou terrivelmente vítima de mim mesmo, eu queria muito parar. Nossa, o que eu mais queria na vida era parar. Aí eu digo, vamos lá, então vamos parar. E a pessoa não quer. Ela não quer. Ela se rende, ela se entrega. Quantas vezes, por exemplo, a pessoa reza tanto pedido a Deus, cura, mas o que ela quer mesmo é aproveitar da doença. Talvez para dar trabalho para os outros ou para receber um benefício social ou para se acomodar na vida, gosta de ser o centro das atenções, sei lá o que tem por detrás. Mas ser curado mesmo, ou seja, trabalhar com os próprios braços, ir para a vida, ser valente, corajoso, pouca gente quer. Por exemplo, por que choras? Essa é uma pergunta que Jesus faz a Maria Magdalena na manhã da ressurreição. É uma pergunta incômoda. porque muitas vezes nós nos queixamos daquilo que nós escolhemos. Uma vez, por exemplo, me lembro que uma mulher veio para mim reclamar do marido. Coisa que acontece quase nunca. E, naquele dia, ela foi muito mais, digamos, assertiva nas coisas que dizia, que o marido é ruim, que o marido não presta, que o marido é perigoso, que o marido não sei o quê, que o marido dá medo, que não sei o que lá e tal, tal. Quando ela terminou de falar, eu disse, é por isso que você gosta dele. Aí vem a resposta, ai padre, porque foi justamente, é o ponto, que o marido é perigoso. Às vezes, nós choramos, nós nos queixamos, justamente daquilo que nós escolhemos e gostamos. Nós temos culpa de estarmos boicotando a nossa própria vida. Quais são as suas prioridades? É uma pergunta incômoda? As pessoas se escondem por detrás de muitas desculpas. Por exemplo, eu não tenho tempo de rezar. Bom, o dia tem 24 horas para todo mundo. e a semana, sete dias para todo mundo. Se a oração não cabe dentro do teu dia, não é porque você não tem tempo, é porque você não prioriza Deus. Você prioriza qualquer outra coisa. É como alguém que diz assim, eu não consigo ir à missa de domingo. Por que que não consegue ir à missa de domingo? Ah, não sei, não consigo, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Como é que no seu domingo cabe Fórmula 1, futebol, filme, churrasco, clube, visita às famílias, feira, passeio no shopping, fantástico, pegadinhas, e não cabe à missa, que dura só uma horinha. A questão aqui, não é que você não tem tempo, você está se enganando. A questão é que você não quer, você não prioriza as coisas de Deus. nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas, é como alguém que reincide sempre no pecado e diz, ah, mas é que a carne é fraca. Bom, a carne é fraca para todo mundo. Para todo mundo. Quem não sabe? que a nossa carne é caprichosa, se a gente não coloca um freio nela, a gente vai fazer tudo aquilo que a gente não gosta. Nós temos que nos perguntar até que ponto nós queremos. Uma vez, uma senhora veio me pedir uma bênção por uma caixa de remédio de pressão, porque ela disse que não estava conseguindo controlar a pressão. Aí eu falei para ela, olha, tudo bem, eu até abençoa que a senhora, o seu remédio, porém, eu acho que a senhora precisa cuidar da sua saúde, por favor, a senhora está um pouco, assim, volumosa, está precisando se cuidar um pouco, diminuir aí algumas coisas, né? Aí ela me disse, ai, padre, eu não consigo, eu gosto mesmo de um torresmo. Eu falei, bom, todo mundo gosta, quem que não gosta? Todo mundo gosta, porém, o que adianta eu dar a bênção na caixa? Se é a pessoa que está se matando, são perguntas, perguntas incômodas? Nós precisamos aprender até a coragem de fazer essas perguntas, porque a resposta que Jesus vai nos dar, se nós formos sinceros, e se nos deixarmos iluminar pela palavra, talvez doam um pouquinho, mas é preciso que nós tenhamos a coragem de fazê-las. Peçamos ao Senhor que nos dê essa coragem, e aí nós nos preocuparemos muito mais com a verdade de quem nós somos, do que o que os outros pensam de nós. Porque a maioria das pessoas é assim, não quer ficar mal, aí não tem coragem de enfrentar, não tem coragem de dizer, não tem coragem do confronto, porque a vaidade a faz sempre querer ter uma saída honrosa, sempre tem que sair por cima, nunca pode reconhecer o erro, tem tanto medo do juízo dos outros, enquanto despreza o juízo de Deus, que nos vê por dentro. Que nós tenhamos a coragem de confessar quem nós somos de verdade. Então, o desmascaramento que a graça operará em nossa consciência, abrirá o espaço para que nós, de fato, humildemente, comecemos o nosso caminho de conversão.